Fala galera! Dando sequência falando sobre a creatina, algumas evidências estão sugerindo que suplementar com creatina pode melhorar algumas doenças neurológicas. Mas quais doenças neurológicas? Será que todas? Por que também suplementar? Será que realmente é eficaz? Quanto consumir? Então nós iremos tirar essas dúvidas. Antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, envie para quem você acha que pode ajudar e vamos ao que interessa. Pois bem, sabe-se que algumas doenças por si só, assim como o envelhecimento, levam à deficiência da creatina, ou pelo consumo ou pelo seu processo fisiológico da doença. Então, das cinco doenças neurológicas, eu vou citar uma a uma, a primeira delas que nós podemos comentar é a esclerose lateral amiatrófica. Por quê? Algumas evidências até sugerem que esse tipo de esclerose em si, ela está associada, ou seja, com um aumento de estresse oxidativo, oxidativo, que ou seja, vai destruir algumas regiões neuronais e até alguns neurônios e isso faz com que tenha algumas alterações, ou seja, fraqueza, paralisia, perda de força, perda de massa muscular. Aí, o que se sabe então? E parece que suplementar com creatina pode ajudar a reduzir o marcador chamado estresse oxidativo, que é um dos que destroem os neurônios, que é uma condição típica na esclerose lateral amiatrófica. Entretanto, os resultados são ainda controversos, porque outros estudos não mostram isso. Então, ou seja, vale a pena suplementar mais a esclerose lateral amiatrófica? Por enquanto, parece que não. A outra é a distrofia muscular de Duchenne, ela é muito interessante, algumas pessoas podem viver menos, pode ter alguma alteração respiratória ou cardíaca, alguns outros indivíduos podem ter uma queda, uma piora da saúde óssea, esses indivíduos também podem ter menor força e massa muscular, enfim. E aí, o que tem estudos mostrando é que a suplementação por 4 meses com creatina melhorou a força e aumentou a massa magra de indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. Entretanto, esses resultados são extremamente preliminares, ou seja, não dá pra gente falar só, estou atendendo, se você é nutricionista ou médico, a pessoa que tem distrofia muscular de Duchenne. Ah, vale a pena suplementar? Porque vale a pena você fazer o teste, então começando com doses bem baixas pra ver se aí o paciente vai se beneficiar, por exemplo. A terceira doença neurológica é a doença de Huntington, que por sinal é uma doença que eu tenho experiência em vendimento com essas pessoas, tenho até dois artigos publicados falando em nutrição e doença de Huntington. Então, é interessante que essa doença, só pra vocês terem ideia, pode levar o gasto energético, fazer com que a pessoa que tenha a doença de Huntington, que ela tenha que consumir aproximadamente 5 mil calorias. Considerando que a média seria 2 mil calorias, ou seja, uma quantidade calórica, uma dieta hipercalórica que nós chamamos, riquíssimas em energia, em calorias, em comer muito, por exemplo. Só que, às vezes, a pessoa não consegue, porque a doença de Huntington, uma das coisas que faz aumentar muito esse gasto de energia é porque tem muitos espasmos. O que seria isso? A pessoa fica muito assim, toda hora, tremendo no braço, na perna. Então, isso faz a pessoa gastar muita energia e ter uma injúria, um prejudicado funcionamento do DNA, principalmente levando ao aumento dos marcadores de estresse oxidativo, assim como na esclerose que eu falei anteriormente. E, resumo, será que a creatina vai ter um efeito na doença de Huntington? No estudo, ele suplementou com 40 gramas, uma dose diária de creatina, uma dose alta, e eles não observaram uma melhora, o quê? Do curso da doença, ou seja, melhora dos sintomas da doença. Ou seja, pra doença de Huntington, parece que suplementar com creatina não tem muita evidência. Sobre a esclerose múltipla, nós também já sabemos, né? A melhora é muito prevalente, sabe? Que esses pacientes perdem muita força, massa muscular e fadiga. E existem estudos mostrando que, quando suplementa com creatina, você até pode melhorar um pouco alguns sintomas se relacionar da função muscular. Porém, os resultados são muito contraditórios, tá? Porque eles não aumentam a massa muscular e nem o estoque de creatina muscular pra ter o efeito crônico da creatina, como aumenta a força e o tamanho do músculo. Então, ainda não é claro, ou também não se deve sair suplementando com creatina se você tem esclerose múltipla. E a última doença, e é o que mais tem evidência, e eu já garanto pra vocês que pode sair suplementando, é a doença de Parkinson. O famoso Parkinson, que é uma doença comum de clínico cognitivo, de alguns neurônios motores, de uma pessoa com uma queda importante da força, da massa muscular. É uma pessoa que sente muita fadiga, que tem Parkinson. E aí, o que tem de estudos que suplementaram com creatina? Então, a gente também pode pegar o exemplo do seu Antônio, aonde eles fizeram o quê? Eles deram 10 gramas de creatina pro seu Antônio, que tem 73 anos, e eles observaram que houve uma redução do quê? Do score que avalia a doença de Huntington. Por um ano, eles fizeram a sua suplementação. E o que isso refletiu? Refletiu que diminuiu, ou seja, a progressão da doença. O que significa isso? Significa que suplementar com creatina, por exemplo, seu Antônio, ele teve um retardo, ou seja, evitou com que a doença progredisse. E isso é muito bacana para quem tem familiares, amigos, que cuidam. Se você é um cuidador de idosos, por exemplo, que tem Parkinson, sabe o quanto a qualidade de vida dessa pessoa diminui. Então, suplementar com creatina pode ser muito eficaz. Além disso, o que poderia explicar isso? É não só o aumento de creatina no músculo, mas também no cérebro. Isso é o que poderia explicar um pouquinho esse papel benéfico, terapêutico da creatina, principalmente de todas as doenças neurológicas que eu falei. E, em especial, vai ser útil para quem tem doença de Parkinson. Por isso, até que o título desse vídeo e a chamada da creatina doença de Parkinson funciona melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Envie, principalmente para os idosos, você que é jovem, tem avô, tem avó, para ajudar essa população. E um grande abraço. E um grande abraço.